Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Nós estamos aqui fazendo a leitura e comentários do artigo publicado em setembro de 1865, chamado da Mediunidade Curadora. E essa leitura está sendo feita dentro de uma sequência. Esse vídeo faz parte dessa sequência e eu vou organizar dentro de uma playlist. Assim facilita que você veja todos desde o início. Eu vou colocar o link dessa playlist na descrição, porque é realmente muito interessante que você veja esse estudo desde a primeira parte. Também é muito interessante que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo e que você marque aí o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma nova publicação. Beleza? Então se inscreva, curta o vídeo e deixe aqui o seu comentário. Vamos lá para a leitura do artigo. No item 1 do artigo, nós vamos encontrar as seguintes afirmações. Os médiums que recebem indicações de remédios da parte dos espíritos não são o que se chama médiums curadores. Olha só a distinção que Allan Kardec faz importante. Pois eles próprios não curam. Então o médium curador é aquele, o agente pelo qual a cura acontece, que não é o caso daqueles que recebem indicações de remédios. Por quê? São simples médiums escreventes que têm uma aptidão mais especial que os outros para esse gênero de comunicações. E que por isso mesmo podem ser chamados médiums consultores, como outros são médiums poetas ou desenhistas. A mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente. Como eu dizia, o médium curador é o agente pelo qual, servindo de intermediário, para que a cura ocorra através da ação dos espíritos, contando aí com a participação do médium como agente, como intermediário. E aí se diz, é a ação exercida do médium diretamente sobre o doente, com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou pelo pensamento. Um exemplo de médium consultor, para ilustrar essa distinção que Allan Kardec faz, nós vamos encontrar no próprio livro dos médiums, muito embora não seja por parte de um médium escrevente. De repente, essa distinção que Allan Kardec faz relativa aos médiums escreventes, que têm aptidão para esse tipo de comunicação com indicação de remédio, é uma distinção que também se aplica, por exemplo, a um médium audiente que também recebe esse tipo de indicação. E também pode ocorrer no caso de uma mediunidade sonâmbulica, que é esse caso que encontra-se no livro dos médiums, que eu vou mostrar aqui para vocês. Justamente aqui no capítulo 14 dos médiums sonâmbulos, vejamos que aqui, quando Allan Kardec vai descrever a mediunidade sonâmbulica, o exemplo que ele usa para ilustrar o sonâmbulo do médium sonâmbulo é exatamente um caso no qual há a ação de espíritos que prescrevem remédios. Vejamos o que é dito aqui no item 173. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, olha só aqui o verbo exceler. Vejamos então que essa lucidez extraordinária, essa grande perspicácia, ela, digamos, se superava, pegando o verbo exceler, especialmente no tratamento das enfermidades e operou um grande número de curas consideradas impossíveis. Só que, certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Beleza, em razão dessa capacidade do sonâmbulo. Não basta, disseram, e agora é preciso que indiques o remédio. Então, se dirigiram ao sonâmbulo, no estado de emancipação da alma, disseram, olha, vai lá, agora nos passa o remédio, porque não basta fazer o diagnóstico, no caso, identificar qual é a doença. Naquela circunstância, o que foi que ele disse? Não posso. Meu anjo doutor não está aqui. E aí perguntaram, quem é esse anjo doutor de quem falas? Ele disse o que dita os remédios. E aí ficaram surpresos, perguntaram, não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não. Estou a dizer o que o meu anjo doutor, quem nos dita. E aí Kardec diz, assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. Beleza, em razão da própria capacidade, da própria lucidez, em razão da liberdade que possui no estado de emancipação da alma. Ok. Então, para fazer o diagnóstico, ele não precisava da assistência de ninguém. Agora, para indicar o remédio, ele precisava da assistência desse espírito. Não estando presente esse outro, ele não podia dizer nada, quando só era apenas sonâmbulo. Assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era médium sonambúlico ou sonâmbulo médium. Como eu falei, de repente, esse caso também serve para ilustrar essa distinção relativa ao médium curador. Nesse caso que nós temos é um sonâmbulo que às vezes operava como médium quando contava com assistência de terceiros. No caso desse anjo doutor, que era quem lhe fornecia as informações relativa à prescrição dos remédios. O que, num primeiro momento, até causou uma certa confusão. Porque, quando perguntam, e aí, qual é a medicação? E aí ele diz, bom, eu não sei. A turma diz, poxa, mas não era você que estava sempre aí passando as receitas? Ele vai dizer, não, não. Eu apenas faço o diagnóstico. As receitas, quem me passa é um outro espírito. Então, aqui eu tendo a pensar que esse caso ilustra bem aquela distinção que Allan Kardec faz relativa ao que é o médium curador. Voltando lá para o artigo, para o item 1 que nós estamos lendo, me chama a atenção aqui uma outra colocação que é feita, já bem no final, quando se diz, a mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, beleza? Com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou pelo pensamento. Para a gente entender melhor o que é que Allan Kardec quer com essa colocação, eu vou fazer aqui a menção a um artigo chamado, deixa eu mostrar aqui, A Lei e os Médiuns Curadores de julho de 1867. Eu não vou ler o artigo todo, mas tem um trecho aqui que nos ajuda a entender o que é que Allan Kardec quis dizer com aquilo, com essa ideia aqui de uma espécie de magnetização de fato ou pelo pensamento. Em um dado momento, ele vai dizer o seguinte, as pessoas que não são diplomadas, que não são médicos, que tratam os doentes pelo magnetismo, e aí ele vai exemplificando, pela água magnetizada, que não é senão, uma dissolução do fluido magnético, beleza? Pela água magnetizada, pela imposição das mãos, que é uma magnetização de fato, e aqui a gente volta ao item 1, porque ele vai falar que o médium curador atua sobre o doente com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato, de repente, é exatamente o que ele quer dizer aqui, através da imposição das mãos, que é uma magnetização instantânea e poderosa, ou pela prece, que é uma magnetização mental. Vejamos que aqui está a referência exatamente ao que ele diz no final, quando ele coloca que a ação do médium curador se faz por uma magnetização de fato, ou pelo pensamento. quando ele vai dizer aqui que pela prece, que é uma magnetização mental, de repente, é isso o que ele quer dizer, que seria exatamente essa magnetização mental através da ação da prece. De repente, o que Allan Kardec nos coloca aqui, quando ele diz que pode ser por uma magnetização de fato, ou pelo pensamento, de repente, ele pode estar se referindo a isso que ele quer dizer aqui, colocando a prece como uma magnetização mental. e para finalizar, ele ainda coloca aqui o concurso dos espíritos, que ainda é uma espécie de variedade de magnetização, e aí, quando se conta com o concurso dos espíritos, a gente vai ver ao longo do artigo da mediunidade curadora, que essa ação dos espíritos pode ser através da mediunidade curadora, mas também pode ser diretamente através do próprio magnetismo espiritual, é por isso que ele vai dizer que é uma variedade de magnetização. Beleza? Então, com isso, nós encerramos aqui o item 1, pontuamos esses aspectos, é isso, deixe aí nos comentários alguma contribuição que você queira dar a respeito, até uma próxima, valeu!